Oi meus amores, tudo bem? A nossa receita de hoje é arroz com ervilha e bacon. Não esquece de deixar sua curtida e se for sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo clicando no botão inscrever-se e também aperte o sininho para receber as novidades do canal. Vamos ao passo a passo da nossa receita. Numa panela com aproximadamente 30 cm de diâmetro, frite o bacon até que fique crocante. Retire o bacon e coloque em papel absorvente. Reserve. Elimine a gordura da panela deixando apenas um pouco. Adicione meia cebola picada e um dente de alho picado. Refogue por cerca de 3 minutos. Acrescente 2 xícaras de chá de arroz. Misture bem. Adicione 4 xícaras de chá de água. O caldo de galinha picado para dissolver mais rápido. Sal a gosto. E açafrão também a gosto. Mexa bem. E deixe levantar fervura. Diminua o fogo. Tampe e cozinhe até que o arroz esteja macio. Desligue o fogo e adicione uma lata de ervilha escorrida. E o bacon. Mexa até ficar bem misturado. Esse é o resultado da nossa receita de hoje. Arroz com ervilha e bacon. Delicioso. Simples e fácil de fazer. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar sua curtida e compartilhar com seus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.